Vocês já sabem que saiu o iPhone novo e hoje a gente vai mostrar pra vocês quanto que ele tá custando aqui nos Estados Unidos e a gente também vai tentar comprar o nosso logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e é isso que eu acabei de falar pra vocês. A gente tá chegando aqui no shopping pra tentar comprar um iPhone novo, o 12 Pro Max, enfim, que foi lançado agora na semana passada. Só que a gente não sabe exatamente se a gente vai conseguir, eu vou explicar pra vocês, porque a gente não vai comprar diretamente na Apple. Eu tô chegando aqui no Millennium Mall e a gente vai comprar direto com a operadora, porque como a gente é residente aqui dos Estados Unidos, a gente vai tentar fazer um plano. A gente nunca fez isso, a gente sempre comprou celular normal à vista, então por isso que eu tô falando que a gente vai ver se vai dar certo. Mas de todo jeito eu vou tentar dar um pulinho na loja da Apple, que aqui também tem, pra mostrar os valores pra vocês. Então olha, eu sei que vocês gostam de ver vídeo da Apple, o preço das coisas aqui, então já vai deixando seu like, que daí eu sempre trago vídeos assim pra vocês. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que tem vídeo 3 vezes por semana. E ativa o sininho pra não perder nenhum desses vídeos. Agora bora lá. Agora sim, no Millennium. E gente, o nome desse mall, na verdade, é The Mall at Millennium. E ele, eu costumo falar que é o shopping de rico aqui de Orlando. porque ele tem as marcas mais caras, é um shopping realmente que é um pouco diferenciado. Ali na frente tem a Urban, também você só encontra aqui. Mas a Apple tem nesse shopping e também tem no Florida Mall. A gente acabou vindo aqui pra ver se vai dar certo. Vamos lá ver. E a decoração de Natal tá linda. Cheguei na frente da Apple e como esperado, o que? Fila. Ou seja, a gente não vai entrar, gente. A gente vai direto lá na loja que a gente vai tentar comprar o nosso celular. Mas eu vou ensinar uma coisa pra vocês agora que muita gente não sabe. Mas o padrão da loja da Apple é isso aqui que vocês estão vendo. Ó, todas elas estão iguais. E gente, a dica que eu quero dar pra vocês é essa daqui, ó. O site da Apple. O preço de Apple aqui nos Estados Unidos, gente, ele é padrão. Qualquer loja da Apple dos Estados Unidos vai ter o mesmo preço de iPhone. Então, ó, eu vou entrar aqui e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou clicar aqui pra comprar. Esse é o 12 Pro. O que a gente quer é o Pro Max, é isso, Gu? Aham. São tantas opções que eu até confundo. Aí aqui, ó. Se você quiser, aqui já começa a parte de plano pra residente, tá? Então eu vou tentar já colocar como se vocês fossem comprar como turista. Mas só pra vocês entenderem. Fica 41 a parcela e esse, o Pro Max, fica 45. Esse é o nosso objetivo de hoje, né, Gu? E daí aqui, ó. Fica 1.000 dólares o valor normal do 12 Pro. E 1.099 o 12 Pro Max. A diferença de 100 dólares, eu acho que vale a pena o iPhone mais completo, né? E pra vocês compararem também, até pra esse vídeo ficar mais completo, né? O valor do 12 Mini, 700 dólares, 699. E esse é sempre o preço do iPhone novo. Sempre que o iPhone é lançado nos Estados Unidos, o modelo mais básico é 699. E o 12, normal, nesse caso agora, 799. Então é isso, gente. Não precisa ir até uma loja da Apple pra saber valores. É só você colocar no Google Apple.com. Não pode ser .com.br, senão vai acabar sendo o preço do Brasil. Mas aí você consegue ter acesso a todos os preços aqui dos Estados Unidos. Nem vem com aquela também, a qual é melhor, do Florida Mall, do Millennium. É tudo igual, gente. Isso aqui é padrão, tá? E só pra deixar mais claro ainda, tá, gente? Mas pra não ficar nenhuma dúvida, isso se aplica a iPad, enfim, Macbook, Apple Watch. Você encontra o preço de tudo no site, tudo tabelado. E aqui é onde a gente vai tentar comprar o nosso iPhone, Atmobile. E, gente, ela é como se fosse uma operadora aí do Brasil. Tipo o Vivo, Tim, essas coisas, né, Gu? Claro, essas operadoras normais, assim, né? Peraí, deixa eu virar aqui que tá com a luz escuridora. E ela também vende o iPhone integral, né? Se a pessoa vier e quiser comprar e tal. Mas aí, nesse caso, a gente indica uma Apple mesmo. E nunca esqueça de procurar o desbloqueado, né? E pra poder usar aí no Brasil e tal. A forma que a gente vai comprar, pode estar errado, né, Gabi? Ficou hoje aí. Mas como é parcelado e tal, é no plano, é bloqueado, né? A gente nunca comprou um iPhone assim, mas pelo que eu saiba, ele vai ser bloqueado pra Estados Unidos até a gente acabar o pagamento. Aí depois ele vira um iPhone normal. E aí, se a gente for pro Brasil, a gente tem que liberar um tempinho lá pra usar, enfim. Mas pra vocês que vieram de turismo, melhor comprar na Apple mesmo. E aqueles valores que a gente mostrou, claro, é o valor a partir de, né? Porque varia a capacidade. Quero mais gigas, não sei o quê. Daí vai subindo o preço, mas a partir daquele valor, né? Vamos lá. E tem o imposto, né, gente? 6,5%. Aqui em Orlando. Gente, saímos da loja e deu praticamente tudo certo. Quase tudo certo. Mas eu tô indo pro carro e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Porque aqui tá com barulho, enfim. Vou sentar lá no carro e a gente conversa. Agora sim, no carro, a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu. Quer começar falando, Hugo? Pra começar, a gente não tá com o iPhone aqui. Já de começo de conversa. Por quê? Porque é lançamento e quase que não tem lugar nenhum, né? Mas deu certo. O que aconteceu, né, Gabi? A gente chegou, conversou com a atendente e ela solicitou pra gente nosso documento americano, vamos dizer, né? Social Security or White Team Number. A gente apresentou o social e ela ficou... O social é tipo um CPF. Então, o atrelado a ele tá o crédito, que a gente pode até falar em outro vídeo aqui, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas o crédito é ter o histórico de bom ou mal pagador, né? E aí ela avaliou o nosso crédito, foi bem avaliado e aí a gente foi aprovado pra comprar o iPhone parcelado, né? Como o nosso crédito é bom, a gente ficou sem necessidade de dar down payment, que é a entrada, né? Então, o nosso iPhone saiu sem entrada. Ou seja, a gente não precisou pagar nada agora, vão ser só os valores das parcelas. Mas, na verdade, a gente teve que pagar o quê? A taxa, que é o imposto que eu falei pra vocês assim que eu tava entrando na loja. Eu ainda falei, não esquece que além do valor do celular, você paga o imposto de cada produto que não tá incluso. Então, a gente só teve que pagar a taxa. É isso, né, Guto? Eu tô tudo com os papeizinhos aqui pra contar direitinho pra vocês. Mas, enfim, o valor do iPhone que a gente pegou, que é o Pro Max de 128GB, é 1.099 dólares, né? Exato. Então, foram dois, 1.099 vezes dois, façam a conta aí. E aí eu posto 6,5%, mais uma FII e tal, deu 165 de taxa. Isso a gente teve que pagar agora. Isso. Além disso, o que a gente pagou agora? Ativação dos chips, né, da conta. Porque o Gustavo tava sem número de celular, enfim. E a gente fez uma conta também pra Gabi, que usava pré-pago, né? Então, a gente fez todas as contas, aí ficou, já vamos dar valor, 140, porque a gente pegou a conta mais Pro, assim, mais top, pra poder usar de hotspot e tal, que a gente, como tá sempre na internet, é bom ter uma conexão, uma conta completa, né? Então, ficou 140, três linhas, que uma veio gratuito, né? Em relação ao valor de iPhone, vocês lembram que no início do vídeo eu mostrei pra vocês que tava falando no site da Apple que ia ficar 45 dólares por aparelho. Era isso que a gente imaginava por mês. E era isso que a gente imaginava pagar no melhor cenário. Só que, como a gente tava com crédito bom... Ficou muito melhor, né? Ficou muito melhor. É, um iPhone ficou 36 dólares por mês. É que é assim, pegaram o valor de um iPhone, 1.099, né? O da Gabi, vamos dizer. E dividiram em 30 parcelas. E ficou 36 e pouco, não tem juros nenhum, vocês podem até fazer a conta. Não tem mesmo? Não tem nada, já calguei. Então, são 30 parcelas de 36. Aham. E o outro iPhone, a gente foi aprovado num quase compra e um ganha em um. É. Na verdade, foi o compra e um ganha em 70% de desconto, né? Não, eles deram 750 dólares off. É, foi o que eu quis dizer. Então, saiu por 300 e pouco o segundo e a parcela dele ficou, tipo, 12, né? 12 dólares. Então, 36 mais 12, 48. Ficou, tipo, 48 por mês dos nossos dois iPhones, 30 parcelas. Gente, dois iPhones Pro Max, o mais novo, o mais top de todos, por 48 dólares por mês. É, tipo, muito barato, é bizarro. Ficou tão barato que a gente aderiu a um seguro lá. Isso. Que foi 18 dólares pra cada, né? Mais 36, então. Uhum. E aí, a gente tem, se quebrar, a gente vai lá e troca, né? Aquela coisa. Exato. E a gente tem a outra questão, o que que era? Que é pra renovar. Ah, sim. Quando lança um iPhone novo, a gente pode... Quando saiu 13, né? O iPhone 13. Exato. A gente vem em troca e continua com o mesmo valor pagando. Porque como é 30 parcelas, ia lançar mais 2, provavelmente. É. E a gente ia ficar com 11, ia ficar defasado, antigo, vamos falar assim. Isso, então a gente paga esse 18 a mais por mês. Tem um seguro, caso ele caia no chão e quebre. E a cada ano, sai um novo, a gente vai lá, só dá o nosso, pega o novo, continua pagando a mesma coisa. Perfeito, né, gente? Eu achei muito bom. No final de tudo... É, vamos resumir então. A gente pagou agora a taxa, que deu 160 dólares, mais ou menos. Sim. 70 dólares pra ativação dos três chips. Sim. E é isso. Isso é o que a gente pagou agora. Uhum. Por mês a gente vai pagar cerca de 220. 220 dólares. Que são três linhas. Três linhas, da mais top, assim, conexão, internet, tudo. E mensalidade de dois aparelhos, dois fones. A mensalidade de dois aparelhos e o seguro dos dois aparelhos também. Verdade. Então, eu quero saber de vocês, quanto que vocês pagam, quem tem conta... Como é que se fala? É, não é pré-paga. Quem tem linha... É, pós-paga. Aí no Brasil, pra gente ter uma ideia, mais uma vez, eu sei que convertendo hoje com dólar do jeito que tá, mas a gente mora aqui, recebe dólar. Mais de mil reais, só que não é a situação, é 200, como se fosse 200 reais. Exato. E por que a gente não tá com o iPhone aqui, né, como a gente falou? Ah, é verdade. Então, gente, por que tá sem iPhone na loja? Eles não têm ali pronta entrega, acabou de lançar, como a gente falou pra vocês. A gente também já acreditava que isso pudesse acontecer, né, Google? Tá tão sem aparelho que a vendedora, pra falar assim, qual cor vocês querem? Ela perguntou, né? Daí a gente, podemos dar uma olhadinha? Ela assim, ah, pera aí então. Ela pegou o aparelho dela, o de outro colega dela, pra mostrar as cores, as opções, que não tinha mesmo na loja, né? Isso é normal, né, gente? É época de lançamento. Então, a gente acabou tendo que escolher um pouquinho no escuro. Eu acabei pegando o dourado, que foi um que eu vi ali na loja e eu achei lindo. E eu já tava meio que na cabeça que eu ia pedir um dourado e um azul. Aí eu consegui convencer o Gustavo. Gustavo, gostou do azul? Ficou bonitinho o azul. Não era a minha preferência, mas tudo bem. A gente foi capinha atrás ainda pra ver a cor. É, também tem isso. Mas tu tá com rosa agora, né? É. Isso é só provisório. Mas... Pera aí que o celular tá tocando aqui. Oi, amigo. Tudo bem? Tudo bom? Então, tudo certo. Meu aparelho tá funcionando. O Gustavo agora tá com o número, né? Porque ele tava até sem número, tadinho. É, a gente recebeu os chips, né? Por isso que a Gabi atendeu o telefone aqui. Os chips novos já tá no aparelho velho. E o novo vai chegar no comecinho de dezembro. E aí a gente vai gravar outro vídeo pra mostrar pra vocês, né? Quando chegar. É, o que vocês acham? Mostrar quando chegar, o que a gente achou do iPhone novo. O Gustavo tá sem celular faz séculos. E o meu... Tô usando um velhinho aqui, um 6S, gente. Olha só. E o meu é o 10S. Então, eu acho que a gente vai sentir uma diferença muito grande entre uma câmera e outra, né? E a gente tem esse aparelho antigo da Gabi, que é antigo, mas é um 10S ainda, né? O X. Então, a gente vai botar o chip sobressalente nele, né? Exato. E vamos estar usando, sei lá, o reserva. É, pra trabalho, enfim, né? Eu acho interessante deixar um número extra também. Mas, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido como é que é a experiência também pra gente que mora aqui nos Estados Unidos, que é um pouquinho diferente de chegar ali na loja e só comprar o seu iPhone. Acabou ficando um vídeo sem mostrar o iPhone, mas tem bastante informação pra quem tem dúvida. Eu acho que ficou legal. Também. Então, me falem o que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos assim também, falando como é a nossa rotina, resolvendo as coisas aqui nos Estados Unidos. É, muita gente pede, né? Mostra a coisa mais da vida aí, então. Esse é um vídeo desse tipo. E aí, vocês comentem aí que vocês curtiram. E é isso aí. Deixem outras sugestões de vídeo desse tipo também. É isso aí, gente. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.